Gelatina colorida ou mosaico de gelatina, você escolhe o nome, o importante é o seguinte, essa receita é desse caderninho aqui ó, da minha mãe ó, mosaico. É da época que minha mãe era a geração Z da época dela, descolada e tal, nós vamos fazer uma gelatina colorida e tal. É uma receita fácil, colorida, bonitinha, vou deixar aqui ó, que é muito legal esse caderninho. E vai ser praticamente essa receita, essa receita também tem da Gianni Louris, tem da Ana Laura Bittencourt, tem no Tudo Gostoso. O importante é, é a receita que a galera tá afim de fazer, tem um monte de vídeo aí, será que dá certo? Vocês vão ver com gente que não tem compromisso nenhum com a receita dar certo, ou fingir que dá certo. Se dá errado eu vou falar, então vambora. A receita aqui é simples, receita de mosaico de gelatina. Como que funciona? Primeiro você vai fazer as gelatinas coloridas, os sabores que você quer. Vou fazer aqui e começar com o limão. Você comia muito isso daí? Eu fazia. Fazia ou comia? Vou ser verdadeira, eu comia mais do que eu fazia. E daí essa daqui, você vai ver o que tá escrito no pacote. Você tem que fazer, mas em geral é igual. 250 ml de água quente, 250 ml de água fria, você mistura com a gelatina, coloca numa forma e deixa duas horas na geladeira, até ficar durinha. O esquema aqui é colocar um pouquinho menos de 250 ml de fria e um pouquinho menos de 250 ml de quente pra ficar mais durinha. Vai ficar mais gostosinha porque o creme vai dar aquele tinanãs também. Você joga aqui ó, seu pacotinho de gelatina, esse aqui é o de limão, mas eu já fiz vários. Olha esse verde transgênico, esse verde industrialito, olha que coisa maravilhosa. Dissolve aqui esse negócio que deve fazer um bem danado. É bom o gelatina? É bom, mas não tô dizendo que não é bom, tô falando o bem danado. É, dissolveu, joga o resto ó, joga a temperatura normal né, meio fresquinha, dá uma mexidinha. Eu não sei se dissolveu. Como não? Como que eu vou saber isso? Ué, não vai ter nada, já deu, isso aí é só dissolver, mano. É isso? É. Não, as suas gelatinas quando eu era criança fazia ficavam uns grumos. Aqui é a denúncia! E ficava grumo, o quê? Olha, se eu não soubesse fazer nem gelatina, tava ruim. E aí você pega uma travessolha, olha que bonitinha essa minha travessolinha. E tchau! Esse verde bem, cor de comida né, verde clorofila, devia ser sabor capim-cidreira isso daqui né. Não é? Devia ter uma gelatina sabor adulto. Capim-cidreira, romanzinha do campo e alecrim. Eu gosto disso, é muito adulto. Levou pra geladeira duas horas. E ela tira muito bonito né, olha esse daqui ó. Isso daqui ó, 2, 4, 6, 8 horas. Totais, mas obviamente se você tem 4 travessas que nem eu tenho, você faz tudo de uma vez. Ah, eu só tenho xicrinha. Xicrinha, você vai fazendo o que você tem, pra não ter que esperar tanto. E agora qual que é o pulo do gato? É você cortar em, olha que satisfatório isso brother. Cortar em cubo. Vou mostrar, isso aqui são imagens satisfatórias. Se eu tivesse filmando a Dani eu ia fazer mil planos disso daqui. Eu ia falar, não vai de novo, quero filmar mais uma vez. Isso aqui as vezes me dá aflição no bigode, no filmar os detalhes. Ah tá, você acha que vai cair. Iludido. Acho que eu tenho que passar a faquinha de volta. Aê. Por baixo, vai passando. Mas eu vou quebrar. Mas é assim mesmo, não tem outro jeito. Ah, mas até que vem ó. Vem, claro. É muito bonito né. É lindo. Tem um churume que fica no fundo aqui, né esse rastro. É, deixa o churume. Deixa por ajudante de Papai Noel. É Bruno Aze. Isso aqui é técnica de chefe pra gelatina. Isso aqui chama Bruno Aze. Sabia disso daí, Jo? Eu não. Eu fui a Bruna que inventou. Olha. Isso aqui é ouro. Você vestiu amarelo no seu ano novo? Ó, ó o amarelo que eu te dou aqui ó. Esse aqui foi um estudo muito profundo de sabores. Maracujá pra trazer vida, alegria. O amarelo pra você né. E o maracujá ele traz essa coisa. Ninguém toma maracujá e fica triste. Maracujá ali, apesar de falar que é pra acalmar, pra mim você fica assim ó. Fica banhado no sol no maracujá. Cereja, porque a gente tá em época de cereja. Então essa gelatina de cereja só acha nessa época do ano. Porque é época de cereja. Como vocês sabem, todas as gelatinas são feitas com materiais orgânicos. Só com coisas achadas no ano. Aqui não. Falta perdido. A gente tem aqui também um verde que é um limão tai chi. Um limão sem semente, então você não se preocupe. E é muito bom pra você fazer gelatina de caipirinha também. E nossa, gelatina de caipirinha. E esse roxinho eu esqueci. O roxo é uva. Hum, uva. Uva passa. Uvo tenta enfiar, uva passa em tudo. Olha isso aqui gente. Ó. Agora põe na geladeira né. Ah, eu tô muito feliz. Noooom. Eu queria muito colocar o rosto aqui. Passo 2. É tudo fácil. Mas Paulo, você não vai trazer desafio pra gente? Gente, começo de janeiro. Por enquanto relaxa hein. Já vai trazer mais desafio. Eu quero que você se divirta. Então ó, seguinte. Você passa aqui de novo gelatina. Porque gelatina incolor. Um pacotinho. Daí são quantos copos isso aqui? Daí tem muito. Você vai pegar a colher de sopa e medir. São 5 colheres de sopa. Ah. Pra hidratar. Num pacotinho. Num pacotinho. Gelatina incolor. Não, ao contrário. Você vai pôr. Ah, é água aí né. Ai que susto. É, desculpa. 5 colheres de sopa num pacotinho de gelatina incolor. Pra hidratar. Isso quer dizer, eu já filmei a Dani hidratando. Hidratar é da água. Dei água. Agora não sei quanto tempo. Tem que dissolver? Tem que misturar? Não. Então só deixa aí. Só deixa. Deixa aí. Aqui vocês já sabem. Comenta aí. Isso aqui é o que? Uma lata de leite condensado. Olha isso daqui ó. Já sabem como tem que fazer. Senão não dá certo. É sério? Não dá certo se você não puder. Então ó. Colocou isso. E duas caixinhas de creme de leite. É fresco Paulo. Não. Creme de leite. Em 2019 eu vou começar a usar creme de leite fresco. Você vai se emancipar comigo hein. Vai começar a fazer coisa de risoteiro de domingo. Além das receitas mais fáceis. Quem quer um outro bolo de vidro? Sucesso ali do clickbait. E pôs esse negócio aqui ó. Não. Não. Ah não. Eu ia errar. Nossa. Eu vi bem que ele tá duro. E a Jo não falou nada. Ela deixou acontecer. Não é esse passo aqui não gente. Não. Mas é. Deixa aí o liquidificador. Deixa. Enfia aqui assim. Mas quer que eu tire? Não. Tá ótimo. Nossa Paulo. Você deixa aqui ó. Banho-maria desse negocinho aqui ó. Nossa. E esse confeiteiro? Quando você faz banho-maria das coisas. É isso. Você tem que ser delicado né. Fogo alto. Com delicadeza. Eu acho melhor não usar esse. Olha. Tem várias coisas bonitinhas aqui. Olha lá. Tá dissolvendo Jo. Mas dissolve mesmo. Eu nunca vi você fazendo isso. Esse passo. É porque eu... Então. Você já fez? Fiz claro. Você nunca fez esse passo? Fiz. Mas sempre empeloto. Pode ligar Paulo. Tem uma parte aqui que tá empelotada. Joga lá fora. Então. Sei lá. Eu sempre jogo. A sujeira que não limpa. Joga embaixo do tapete? Não. Ó. Aqui ó. É o que você tá falando pra mim. Não. Não joga não. Tem coisa que se você não consegue lutar contra. Para de lutar. Tem muita gente que fala assim. Não. Você tem que melhorar no que você não sabe fazer. Tem uma outra teoria. Faça melhor o que você já faz bem. Se destaque com a coisa que você já faz bem. Daí ó. Começa batendo. Organização é tudo gente. É fazer metade do trabalho. É o que eu sempre digo. Deixa o seu bancador organizado. O que foi? Só pra misturar. Daí você busca ali sua alegria. Olha que bonito gente isso daqui. Até vou filmar enquanto eu jogo. Como que você vai fazer isso? Sou bichão mesmo. Daí você pega e joga esse negócio aqui ó. Pra isso que é confeitaria vive. Já falei isso pra vocês. Nossa eu tô achando pouco molho. Não filho. Você vai misturar. Faz o dobro. Faz o dobro. Não. Não precisa. Você mistura. Faz o dobro. Não. A não ser que você faça mais gelatina né. E agora você pega assim ó. E faz o melô da confeiteira. É exatamente. Devagarinho. Pra não estragar os quadradinhos. Pra não estragar o cubilho né. E pra ser uniforme. É assim que fazem panetone? Isso aqui é uma versão do panetone. Versão lúdica né. Olha as frutas cristalizadas aqui ó. Você para bem. Pra ter uma distribuição de renda boa. O mundo não faz. Faz você. Distribui bem essa renda aí ó. Mas ó. O meu não ficou afundado. Tem umas pedrinhas saindo. Não faz mal. Ó. Todo bom. Chefe. Ímpar. Eu quero o que? Eu quero que saia bonitão. Tá bonito hein. Aqui pra mim é obra de arte. Romero Brito. Guarapari. Guarapari. Búzios é minha arte. Você gosta de Romero Brito Jo? Não. Duas horas na geladeira. A gente já se vê com a sua obra de arte aqui. Que me lembra Romero Brito. Mas minha mãe não gosta de Romero Brito. Quem sabe ela gosta de cobra né. Ah eu gosto. Maravilhoso cobra. Eu não sei que horas que a gente para de desejar Feliz Ano Novo. Dia 10 é longe? E a gente tem data pra desmontar a árvore de Natal. E data pra parar de falar Feliz Ano Novo. Ah eu acho que na mesma data que desmonta a árvore. Você vai desejar até quando é Feliz Ano Novo. Eu vou desejar mais uma vez Feliz Ano Novo. Pra você que tá aqui do outro lado. Com uma receita. Versão Funk. Nossa meu irmão. Isso aqui ó. É cada cor que eu desejo pra você. Criciano. É cada cor uma felicidade. Olha isso daqui gente. Agora basta comer né. Vou pegar um pedra pra vocês. Esse aqui sabe o que parece? Um torrone infantil. É mesmo. Ai que delícia. Não parece? Olha um torroninho infantil. Nossa o que é bom. É ótimo. Vem aqui. Isso eu conheço faz muitos anos na vida. Esse creminho faz toda a diferença. É bom né. É do verão essa receita. Dá licença. Isso aqui eu não experimentei direito. Nossa velho. Sério? Parabéns pra mim. Você está maravilhoso. E essa receita você tirou lá do baú né. Tirei lá do fundo do baú. Porque sabe o que é isso aqui? Retrofuturismo. Aqui é retrofuturismo meu amigo. Então você que chegou até aqui. Eu quero que você comente. Retrofuturismo. Que receita que você vai pegar lá do fundo do caderninho da sua avó, da sua mãe, da sua tia. Nada de internet vai fazer. Eu fiz essa daqui. Uma receita viral de gerações. Não é viral da internet. É viral de gerações. Então eu espero que vocês tenham se divertido e aprendido alguma coisa. Um beijo. Até o próximo Bigode na Cozinha. Tchau. Caraca Paulo. Mais uma. Yeah.